Hoje eu pensei direito a nosso respeito e veio a conclusão Que é melhor ficar desfeito, tudo entre nós é minha decisão Cada um para o seu lado, tudo acabado é a solução Nem precisa despedir, da viva a sua vida cheia de ilusão Nosso amor virou rotina, é sempre a mesma história, a mesma discussão Siga agora o seu caminho, eu vou seguir sozinho em outra direção Nunca encontrei na vida quem te desse tanta incompreensão Hoje eu vejo quanto tempo eu perdi lhe dando meu amor em vão Suportei até demais sua mania tola de querer mandar E as cenas de ciúme nem que eu ande o mundo não vou encontrar Eu sei de tantos meios, hoje eu estou cheio, não vou mais tentar Tudo que me resta agora é ter que ir embora e lhe deixar de amar Nosso amor virou rotina, é sempre a mesma história, a mesma discussão Siga agora o seu caminho, eu vou seguir sozinho em outra direção Nunca encontrei na vida quem tivesse tanta incompreensão Hoje eu vejo quanto tempo eu perdi lhe dando meu amor em vão Suportei até demais sua mania tola de querer mandar E as cenas de ciúme nem que eu ande o mundo não vou encontrar Eu sei de tantos meios, hoje eu estou cheio, não vou mais tentar Tudo que me resta agora é ter que ir embora e lhe deixar de amar Tudo que me resta agora é ter que ir embora e lhe deixar de amar Tudo que me resta agora é ter que ir embora e lhe deixar de amar Tudo que me resta agora é ter que ir embora e lhe deixar de amar